Galera, bate bola final aqui na Torcida K, pra você que nos acompanha no Rádios Net, no nosso aplicativo, em torcidak.com.br, aqui no nosso canal no YouTube. No YouTube você vai deixando o like, vai se inscrevendo no canal, tá gostando do trabalho? Então, de graça você incentiva esse nosso trabalho, deixando o like e também se inscrevendo no canal da Torcida K. Agora comentando, Fortaleza 1, São Paulo também 1, Fortaleza até o fim, até os 50 minutos, tentou ali com o Hércules, finalizando no último minuto do jogo. Ou seja, tentou, chegou a ataque, mas aí o que foi que faltou, Júnior Ribeiro, pra o Fortaleza garantir a primeira vitória, garantir o primeiro ponto, mas o que faltou pra garantir a primeira vitória nessa Série A do Campeonato Brasileiro 2022? Caio, pra mim faltou ser mais incisivo na hora de finalizar a jogada, de matar a jogada, faltou isso a equipe do Fortaleza, tanto que os números mostram isso, 54% de posto de bola, o Fortaleza teve 12 finalizações contra apenas 4 do São Paulo, só que aí vem um detalhe, das 12, só 3 do Fortaleza foram na direção certa do gol, já o São Paulo foi metade, 4 no total e 2, 2 chutes no alto. O Fortaleza ainda teve 4 finalizações pra fora e 5 chutes travados, ou seja, que a defesa do São Paulo conseguiu ali impedir que ela chegasse ao gol. E uma estatística que é muito curiosa, 7 finalizações do Fortaleza dentro da área. Olha só, 7 finalizações poderiam ter rendido um número de gols maior do que apenas 1. Vale destacar a furada do Pikachu, o chute fraquinho do Romero no primeiro tempo, as chances desperdiçadas que o Fortaleza teve. Mas sobre a partida em si, Caio, se a gente já pode se estender e fazer o comentário total. Primeiro tempo da equipe do Fortaleza, o time teve algumas boas chances, uns momentos interessantes na partida, teve domínio do jogo, teve poste de bola, ocupou o campo de ataque, enquanto que o São Paulo, qual era a postura do São Paulo? A proposta de jogo do Rogério Senne, visto que só tinha o Calhieri como atacante principal e alguns meio-campistas tentando agilizar. O time do São Paulo era postado atrás, marcando e tentando sair em contra-ataques nas velocidades. Tanto do Wellington do lado, como também do Alisson, que é um jogador de velocidade, e o Gorgomes dando alguns lançamentos. E o Fortaleza trocando passes, mantendo a posse de bola, tentando alguns cruzamentos, mas que acabou não chegando de maneira concreta ao gol do Jandrei. O Fortaleza teve chance com o Iago Pikachu, que chutou para fora depois de uma boa pressão ali do Moisés, que conseguiu recuperar, depois o Romero teve um chute também para fora, numa bola que ele, em vez de bater de primeira, ele quis dominar. Anteriormente, alguns minutos antes, o próprio Romero teve uma boa chance, mas bateu fraquinho nas mãos do Jandrei, enquanto que o time do São Paulo teve um ou outro momento ali, mas que realmente não levou tanto perigo. Teve um cruzamento do Calhieri Rasteiro, que o Alisson acabou chegando atrasado. Se o Alisson chega de forma concreta ali, no momento certo, ele faria o gol, mas ele chegou atrasado. A bola acabou passando por todo mundo. Primeiro tempo que, para mim, foi travado, muito paralisado. Teve até um jogador, o Andrés, camisa 20 do São Paulo, que foi substituído. Tivemos alguns cartões que eu não concordei, principalmente o do Benevenuto, algumas cartas que o juiz não marcou. E é um ponto importante falar. Arbitragem hoje, péssima. Inclusive, teve um pênalti que a bola bateu na mão do Alisson e o árbitro não marcou pênalti. Para mim, foi pênalti do Alisson, porque se não tem aquela mão ali, a bola passava e tinha jogador do Fortaleza atrás tentando fazer o gol. Mas aí, 0x0. Para o segundo tempo, aí o Rogério Senna agiu rápido. No intervalo, já botou Patrick e Luciano, que foram os caras que mudaram o jogo para o São Paulo. E o Voivoda, não, o Voivoda esperou muito para mudar. Estava nítido que o Moisés estava mal no jogo. Precisava do Kaiser. De Pietri era outro que também precisava ter entrado de forma mais rápida. Foi entrar mais na parte final do jogo. E foi aí onde o Fortaleza mudou sua atitude, mas foi o São Paulo quem abriu o placar. O Jandrei fez uma defesa ali com o cruzamento do Lucas Lima, que ele se antecipou, espalmou e tirou ali de dois jogadores do Fortaleza. O Fortaleza tinha dois jogadores na área para fazer o gol. Jandrei se antecipou e tirou a bola da cabeça deles. Também teve aos sete minutos do segundo tempo a furada homérica do Pikachu. Incrível a furada dele. Apareceu na esquerda. A bola foi da direita para a esquerda e apareceu ali com a perna boa, que era a direita. Bateu ali muito mal, acabou furando. E o gol do Luciano foi aos 12 minutos. Ali foi um erro da equipe do Fortaleza na defesa. O Patrick começou a jogada pela esquerda, sem marcação. Tocou para o Igor Gomes, livre também. Aí o Luciano fez o facão, o Tite estava ali dando condições. O Igor Gomes deu um passe genial para o Luciano, que só dominou, girou e bateu na saída do Max Waller 1x0. No momento em que o Fortaleza estava criando as melhores chances, como eu disse. Tanto na bola que o Jandrei salvou, e quanto o Pikachu, que acabou furando ali de forma incrível. Ao longo do segundo tempo, o Fortaleza foi crescendo, foi melhorando. O Benevenuto de cabeça para fora. E aí aos 23, veio o gol do Pikachu. Cruzamento do Capixaba, aí o Pikachu acertou. Aí constantemente ele chapou, bateu no ângulo do Jandrei, fazendo 1x0. Depois tivemos mais algumas oportunidades. Um possível pênalti do Fortaleza ali, que o Patrick derrubou o Pikachu. O árbitro sequer foi alvar, mas é um lance de interpretação. O do Alisson foi mais pênalti do que esse do Pikachu. E depois tivemos, já no finalzinho, o Hércules batendo de fora da área, levando um certo perigo, mas o Jandrei pegou. No mais, Caio, foi um Fortaleza no segundo tempo que buscou a virada. E um São Paulo que parecia, não, está 1x1 aqui fora de casa, Castelão. O time adversário pressionando. Ficou satisfeito o São Paulo com o resultado. O que mostra para mim que o Fortaleza tinha condições de virar esse jogo, de sair com os três pontos. Mas mostra que o time pode melhorar para as próximas partidas. Demais, demais. Tinha total condição de garantir essa vitória hoje. Lamentavelmente, ficou apenas no empate. Lamentavelmente, para o Fortaleza. E continua ali na lanterna da Serie A do Campeonato Brasileiro. Agora vamos para aquele momento em que nós vamos escolher, no caso de Júnior Ribeiro, o melhor ou os melhores, o pior ou os piores do jogo. Fica a critério dele. Vamos com o Raio X. E aí, Júnior Ribeiro? E a gente sempre lembra, o melhor pode ser quem ou o quê. Algum acontecimento, pode ser, enfim, o que você quiser. O melhor e o pior também. Quem ou o quê foi o melhor do jogo de hoje? Mesmo ponderando a furada que ele deu, eu coloco o Iago Pikachu como o melhor da partida no geral. Iago Pikachu, e o pior? Olha, eu vou destacar o Moisés, mas do lado do São Paulo também teve uns jogadores que deixaram muito a desejar. Por exemplo, o Nestor não foi bem, o Pablo Maia entrou muito mal. Mas eu vou ficar com o Moisés aí como, mais uma vez, uma atuação abaixo dele, porque eu sei que ele pode render mais. Então, por isso que eu coloco hoje nessa condição. Mas o São Paulo, podemos listar alguns jogadores que jogaram mal. O próprio André Anderson, como eu disse, o Nestor e o Pablo Maia. Mas eu fico com o Moisés dessa vez. Pode colocar o árbitro também nesse bolo aí? Demais. Não, aí é ó concurso, como diria o outro. Inacreditável a atuação da arbitragem. Realmente péssima. Mas, infelizmente, não temos como elogiar a arbitragem brasileira, principalmente nesse jogo. Esse é o Raio X da Torcida K. Esses os comentários de Júnior Ribeiro, aqui no Futebol Torcida K.